Rê. Você fazer comida pra quem você ama, pra mim, acho que não tem nada melhor. É muito bom. Eu não me considero muito saudável, não. Dá pra dizer que eu sou trash. Minha barrinha tá roncando muito. E você toparia provar o macarrão que a gente preparou aqui? Macarrão normal ou integral? Macarrão normal. Eu não sou muito da área do integral. Eu não tive uma boa experiência com uma integral até agora, não. Eu tô com fome. Com fome de macarrão. Vamos lá. Não tem palavras. Ela é muito boa. Lembra a massa da nona. É o macarrão na textura certa. Muito gostoso. Perfeito. Esse macarrão é um macarrão integral. Essa é integral? Olha, eu não diria. Ele tem assim, ó, uma cor super clarinha. Achei bem interessante. Hum, não vou passar de comer. É muito bom. Esse daqui é o macarrão que você comeu. Aprovado. Se dá pra ser mais saudável comendo uma massa dessa aqui, eu tô dentro. Eu tô... 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 Eu tô...